Catequese dos Santos e da Santidade Amar como Jesus amou Texto de Padre Zezinho Mártires e santos, confessores e profetas Que já sabeis como é, o que eu só sei pela fé Vós que quando andáveis e vivíeis neste mundo Vós que vivestes em Deus, muito melhor do que eu Olhai-me agora, de onde estás? E se podes orar por mim, então orai, então orai Não apenas os católicos oram aos santos Muitas religiões veneram os seus santos Em vida ou depois da sua morte Encaram-nos como pessoas que atingiram uma certa perfeição Alcançaram a santidade Souberam fazer-se escolhidos Entre os católicos, muitos falam com os santos Vão lá, diante de suas imagens Acendem velas Tocam nos pés da imagem Mas nem sempre sabem falar deles E do que significa ser santo E do que realmente significa venerar um santo No vosso tempo não foi fácil Eu suponho que não foi Porque no meu Também não é Acreditar na grande luz E perdoar e perdoar Porque no meu Também não é Rogai por nós Rogai por mim Orai por nós Ó santos Lá do céu Muitos grupos católicos Combatem o culto aos santos Da maneira como ele é vivido Por alguns outros Mas muitos dizem que este culto deve ser Purificado Muitos grupos não católicos Combatem o culto aos santos de qualquer maneira Também ocultam as suas imagens Mas eles mesmos Representam De certo modo Seus pregadores Ou se apresentam como santos e eleitos E até deixam que os fiéis usem suas fotos e imagens À entrada de alguns de seus templos Demonstrando também eles não entender O que era e é ser um santo de Jesus e para Jesus Estamos todos precisando Mergulhar no conceito de santidade E catequese dos santos Feliz, feliz, feliz Feliz eu sou Do pecado Do pecado Ele me libertou Me perdi Eu me perdi Mas Deus me achou Me livrou Da escuridão Livrou O que é santidade? O que é buscar ou alcançar a santidade? Só Deus é santo Sem defeito Mas há santos com defeitos Palavras do próprio Papa Bento XVI Dizendo que a igreja venera um santo Não porque ele não teve defeito Mas porque ele buscou Com sinceridade a justiça e a caridade E conseguiu mais do que nós Adequar-se À mensagem do Evangelho Com limites Uma pessoa Pode ser considerada santa Não é tão santa como Deus Mas é santa de Deus Não atingiram o amor perfeito Mas vivem em busca do amor pleno Quem ama de verdade A todas as pessoas E faz de tudo Para fazer o bem É santo Foi meu Deus Foi o meu Deus Quem me ajudou A seguir Sua preciosa lei Eu jamais esquecerei Como aconteceu Uma luz Ela me envolver Santidade é, pois, amar muito E do jeito certo Ou tentar O jeito certo É amar como Jesus amou Não exatamente Porque é impossível Mas amar Como Jesus Buscar o jeito de Jesus É pensar como Jesus pensou É sonhar como Jesus sonhou É viver É sentir É sorrir e chorar Como Jesus Foi o que eu disse Naquela canção Destinada às crianças Mas com um projeto de vida Que é para todos E que é difícil de viver Santo É o fiel Que chega perto deste projeto Um dia uma criança Me parou Olhou-me nos meus olhos A sorrir Caneta e papel Na sua mão Tarefa escolar Para cumprir E perguntou E perguntou No meio De um sorriso O que é preciso Para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Encantados com Deus Olhos voltados para Ele Vidas voltadas para Ele Os santos descobriram esta verdade E desde então decidiram viver Até o fim Falando com Deus Falando de Deus Apontando para Deus E ajudando o Criador na sua obra Davi que pecou Mas se arrependeu Dizia Num dos seus salmos Que iria cantar Até morrer E nos a bondade de Deus O mundo precisa saber Quem é Deus Como Ele age Como se faz Para viver A caminho do seu colo E assim é um santo Alguém Que viveu A caminho do colo Definitivo de Deus Mas enquanto aqui estava Sentia-se no colo de Deus E fazia de tudo Para dar colo Para os sofredores É assim que os santos pensam Estes fiéis E eles não são apenas católicos Também os há Em outros Setores de fé Em outras igrejas Estes fiéis Encantados com Deus Decidiram Não se alienar Foi meu Deus Foi meu Deus Quem me ajudou A seguir Sua preciosa lei Eu jamais esquecerei Como aconteceu Uma luz Uma luz Ela me Envolver Encantados com Deus Olhos voltados para Ele Vidas voltadas para Ele Os santos olhavam para cima Para o lado E para baixo Procurando sinais do Deus A quem amavam Não viam o Deus Que procuravam Mas o achavam Nas suas obras Na menor das formigas Na mais frágil Borboleta E nos irmãos A quem serviam Porque entendiam Que Deus os amava Francisco chamava o lobo De irmão lobo A lua de irmã lua O sol de irmão sol Entendiam que Deus Os fizera irmãos Viviam plenamente Mateus 25, 31 a 46 Porque amavam O que Deus amavam Serviam o que Deus amava Apostavam que um dia Ao chegar ao céu Seriam acolhidos Se pudessem dizer Amei Os que o Senhor amava Cuidei Dos que o Senhor me confiou Fui irmão da vida Fui irmão da terra Fui irmão Do ser humano De certa forma Os santos eram E continuam sendo Almas apaixonadas Pelo seu Criador Como não amá-lo Como não louvá-lo Como não viver para ele Se foi ele quem nos fez E nos criou E continua Nos levando No seu colo Infinito Como não dar graças Ao Senhor Como não louvar Seu santo nome Se foi ele quem nos fez E nos criou Ele que prossegue No seu ato No seu ato Criador Como não amar O meu Senhor Como não servir Seu santo nome Se não para um segundo De criar Se não para um minuto De amar Cantemos ao Senhor Nossa vida e nossa paz Cantemos ao Senhor Nossa vida e nossa paz Pelas maravilhas Que ele fez E que ele faz Os santos descobriram esta verdade E desde então decidiram viver Até o fim Falando com Deus Falando de Deus Ajudando-o na sua obra Davi que pecou Mas se arrependeu Dizia num salmo Que iria cantar até morrer E nos a bondade De Deus O mundo precisa saber Quem é Deus Como ele age Como ele perdoa Como ele salva E como se faz Para viver A caminho do seu colo É assim que os santos Pensavam e pensam Então esses fiéis Encantados com Deus Decidiram Estar no mundo Sem ser do mundo Não se alienar Mas também não pactuar Com o mundo Agir Transformá-lo Como fermento na massa Há muita gente má Pois eles seriam bons Há os destruidores Pois eles seriam construtores Alguns tinham bens Mas era como se não tivessem Ficaram poderosos E famosos Mas era como se não fossem Nada era mais importante Para eles Do que amar a Deus E ajudar as pessoas A serem felizes Porque eles eram felizes Queriam para os outros O que eles tinham conseguido Os santos foram se aperfeiçoando E a igreja com o tempo Foi aperfeiçoando A sua catequese Dos santos Não dar graças ao Senhor Como não louvar Seu santo nome Se foi Ele quem nos fez E nos criou Ele que prossegue No seu ato criador Como não amar o meu Senhor Como não servir o seu santo nome Se não para um segundo de criar Se não para um minuto de amar Cantemos ao Senhor Nossa vida e nossa paz Cantemos ao Senhor Nossa vida e nossa paz Pelas maravilhas Pelas maravilhas Que Ele fez E que Ele faz A igreja nunca disse Que santo É pessoa sem defeito Santo perfeito Só Deus é Por isso cantamos Nas missas Santo, santo, santo É só o Senhor Mas reconhecemos Que há santos Que Ele fez A fiéis que chegaram A um grau maior De intimidade com Deus E de amor Pelo ser humano Bendito é aquele Que vem em nome do Senhor Então dizemos Que não do mesmo jeito Mas a semelhança de Deus Estes seres humanos Também são santos Escolhidos Eleitos Selados Com o selo Da bondade Do amor Só como a lua Que não tem luz Nem calor próprio Mas recebe E transmite Para a terra Todos os dias A luz Que o sol lhe dá Santo é como lua Brilha com a luz Que recebe E a passa adiante Não é possível Não ver que Deus Está agindo Nesta pessoa Neste coração É claro que é o falso santo De cabeça torta Que fala coisas bonitinhas Para agradar Que era aplauso Anda o meu dizinho Mas pinta e borda Finge Engana o povo Fazendo milagres falsos Cara e jeito de santo Jesus Já desmascarou Este tipo de santo falso Muitas vezes nos evangelhos Mas há os santos de verdade A quem Jesus chamou De pequeno rebanho Bem-vindos do meu Pai E não é um rebanho Assim tão pequeno Como parece São bilhões de almas Que Jesus O santo filho de Deus Salvou e santificou Nós católicos Dizemos que Jesus Salvou Porque o seu sangue Tem poder Como os evangélicos Também cantam Mas nós dizemos Que tem poder E que já salvou bilhões E eles estão salvos no céu E não estão dormindo não À espera da ressurreição Estão lá intercedendo por nós Vivos Há santos vivos Aqui na terra E há santos vivos Ressuscitados lá no céu Com Deus Porque Jesus Já os levou Para o céu Não está esperando Para levar O fato É que nós dizemos Que no céu Há bilhões de santos Salvos Pelo sangue Preciosíssimo de Jesus E aqui na terra Há milhões de santos A quem Jesus está salvando E não são só católicos Jesus está salvando Muita gente santa Nas mais diversas religiões Porque santo Não é propriedade De uma igreja É eleito De Deus Que respondeu sim Deus escolheu Mas eles também escolheram Deus E essa é a diferença Escolher Deus escolhe todos Chamar Deus chama todos Mas nem todos respondem Os que responderam Com um sim generoso Podem ser considerados santos Aqui na terra E depois no céu Porque santo Segundo o católico Não está dormindo Não está esperando o último dia Já está no céu Salvo Porque Jesus tem poder E todo poder Lhe foi dado No céu e na terra Inclusive o poder De levar para o céu Ele já salvou Estão salvos Música 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 Quando se descobre A santidade do Senhor Música Fica bem mais fácil Entender o que é o amor Santo é o amor Fonte cristalina Água de nascente Silenciosamente vai mudando Um coração Tudo se transforma Nada é mais o mesmo Quem viveu a esmo Agora sabe a direção Quando se descobre Quando se descobre A santidade do amor Fica bem mais fácil Fica bem mais fácil Entender o Criador Santo é o Senhor Paz que não termina Sempre o sol nascente Silenciosamente vai tocando O nosso ser Tudo faz sentido Nada está perdido Quem se viu vencido Agora sabe o que é vencer No tempo dos judeus A partir da ideia do reino Quem selava Designava Aprovava Carimbava Elegia Sancionava Marcava Chancelava Era o rei Aulico Era a gente do rei Quem tinha acesso ao rei Que podia falar em nome do povo Que portava Trajes Sinais Ou cartas do rei E a palavra do rei Traziam O símbolo Que juntado ao outro sinal Formava a mensagem Traziam recados do rei Ou levavam os recados Até o rei Eles tinham acesso Eram mais do que funcionários Eram porta-vozes O cristianismo surgiu Num tempo Em que os povos Eram governados Por reis e imperadores E nem todo mundo Tinha acesso ao rei E ao imperador Era natural Portanto Que concebesse O mundo espiritual Também nesta ordem O mundo era o reino Deus o rei Que ninguém via Inacessível Mas tinha os seus santos Os seus anjos Que sabiam chegar-se a ele Eram aulicos Eleitos Escolhidos Profetas Apóstolos Santos Emissários Enviados do rei Jesus era o filho do rei Do universo Tudo lhe fora dado Como herança Mas Jesus tinha os seus enviados Os escolhidos por Jesus Levavam a ele E ele levava ao pai E Jesus ensinava Que podíamos ir diretamente Ao pai Em nome dele Ele ensinava Que o espírito dele E o do pai Seria enviado Aos seus eleitos E esses poderiam Falar em seu nome O reino dos céus Era visto Desta forma Estar perto do rei E servi-lo Era pois chance De uma vida Sinal de santidade Estar mais próximo De Deus E mais próximo Dos outros Era sinal De intermediário Chance De vida plena Santidade Aqui E na eternidade Santidade Era eleição Santidade É pois Uma chancela De uma vida Uma escolha Deus escolhe E a pessoa Também escolhe Deus A pessoa escolhe A melhor parte Como Jesus disse Para Marta Sobre sua irmã Maria Santo é aquele Que aceitou viver Voltado para Deus E voltado para As obras de Deus E as pessoas Ele escolheu Esse caminho Ele voltou Se O santo Deus fez Mas um santo Também se fez Para apontar Para Deus Ele disse Sim O convite Foi feito Muitos não Responderam Mas ele Respondeu Sede santos Dizia Jesus Sede santos Diziam os apóstolos Sede perfeitos Como o pai É perfeito Dizia Jesus Busquem os melhores Dons Dizia Paulo Busquem o amor Que é o maior Dos dons E que faz Uma pessoa santa Porque o amor Mostra se alguém É ou não é santo A medida Não é a pregação Os milagres Que fez As orações Bonitas Que faz As obras Imensas Que construiu A medida É a maneira Como soube amar O seu irmão E como tratou As pessoas Quando se descobre a santidade De Jesus Fica bem mais fácil Encarar a grande luz Santo é Jesus Sol maior que o mundo Brilha permanente Silenciosamente A dominar a escuridão Tudo vai mudando Paz é o que se sente Deus se faz presente Dentro deste coração Temos pois este conceito de santidade Deus é infinitamente santo Mas ele Do verbo Sanctire Sanctus Ele sela Ele marca Ele elege Ele escolhe Ele dá algo mais E a pessoa responde Deus faz santos Bilhões de santos Existem santos Gente selada por Deus Voltada para Deus Para o próximo Amando 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 Na terra e no céu No céu Aos anjos Os arcanjos Os querubins Os serafins Os poderes As potestades E os santos Que Jesus já salvou E os que foram salvos Em virtude do Cristo Que viria E em virtude do Cristo Que veio Para nós santo Está acordado No céu Aos santos Em Jesus Aos santos De todas as religiões Porque Deus Não faz santos Só na nossa igreja Aos santos Cristãos Evangelicos Católicos Ortodoxos Embora católicos Ortodoxos Sejam os que mais Celebram os seus santos Mas também Embora os evangélicos Alguns deles Não celebram os seus santos Eles tem santos sim Nós é que festejamos Nós somos nossos santos católicos E acreditamos Na intercessão deles Temos os santos Canonizados Que devem ser colocados Como exemplo de vida E aos outros santos Que não são colocados Como exemplo de vida Mas são santos Nós oramos com os santos Nós oramos aos santos Nós falamos aos santos Nós pedimos a eles Que orem por nós Há igrejas pentecostais Que chegam a falar com o demônio Falam Diante do microfone Diante das câmeras Na televisão E o pastor Fala Com o demônio Sai daqui Vai embora E o demônio responde O que você fez para essa pessoa Eles falam com o demônio E para expulsá-lo Nós não falamos com o demônio Nós Falamos com os santos E o santo não responde Nós acreditamos Que o santo Não precisa responder Basta que nós falemos com ele Mas se houver aparição O santo vai dizer O que Deus Pediu que ele dissesse Só que nós Somos muito mais prudentes nisso Católico não fala com o diabo Nem diante das câmeras Nem diante de microfone Mas fala com o santo E o santo Tanto faz Se responde ou não Nós cremos Que ele está vivo E vai levar Nossa prece ao pai Porque Jesus É o único intercessor Diante do pai Mas assim como a padre Pastor e leigo Aqui na terra Que diz Vou orar a Jesus Por você Nós queremos Que há santo no céu Dizendo Vou orar a Jesus Por você E entre a oração Do santo vivo Aqui na terra E do santo vivo Lá no céu É claro que a do santo vivo Lá no céu Tem um poder maior De intercessão Porque o santo vivo Lá no céu Não peca E santo vivo Aqui na terra De vez em quando Peca E peca muito Então entre o santo Que ainda peca E o que não peca Eu quero as duas orações Mas eu quero a do santo Que não peca Que está no céu Para mim Oração de santo do céu Vale mais do que Oração de santo da terra Mas as duas São bem vindas Lá onde estás Lá no céu Com Jesus Lá certamente se ora Lá onde há paz Paz de Deus Paz e luz Lá certamente Ó Senhora Lá certamente se ora Por nós pecadores Então ó Mãe Que está cheia de luz Tu que entendes Bem mais de Jesus Tu que sabes O quanto eu preciso Da graça de Deus Ora por mim E pelos meus Ora por nós Ora por nós Lá no céu Santa Maria Santa Maria Santa Maria Teu filho Jesus É meu intercessor Mas eu sei Que levará Teu filho Não ninguém Ninguém leva Melhor É por isso que nós adoramos A Deus que fez os santos E escolheu os santos E nos quer santos E veneramos E veneramos Admiramos Festejamos Os santos Que quiseram Deus E que responderam Sim em primeiro lugar A Virgem Maria Mãe de Jesus Por isso nós Confiamos na intercessão Do Cristo Que é o único intercessor Junto ao Pai Mas confiamos Na intercessão Dos santos Do céu Que são intercessores Junto ao filho Ou ao Pai Em nome do filho Aqui também Na terra Podemos ser intercessores Em nome do filho Usando o nome Do filho É que Jesus Tem o poder E nós temos O pedir Maria tem o pedir E pede melhor Do que nós Assim os santos Também pedem melhor Do que nós Nós adoramos O Deus santo Mas veneramos Os santos De Deus Nós falamos Com Deus santo E falamos Com os santos De Deus Cremos que os santos Até aparecem Mas não para todo mundo E cada caso É examinado Pela igreja Porque muita gente Se engana Muita gente Pensa ver Mas não vê Santo tem poder? Não Santo tem o pedir Quem tem o poder É Deus Mas santo sabe pedir Porque é mais santo Do que a gente E sabe orar melhor Os santos Estão dormindo? Não Eles estão acordados No céu Porque Jesus O salvou O sangue de Jesus Tem poder Os santos Estão vivos? Estão Qual é o santo Da minha devoção? Sim Eu me identifico melhor Com um santo Do que outro Mas todos os santos São escolhidos Por Deus Não tem santo mais forte Santo mais fraco Tem santo Com quem eu mais Me identifico Não tem santo Não tem santo que faz milagre Mais do que os outros Ou menos E nós É que dizemos isto Mas quem faz o milagre É Deus E se pedir para esse santo Consegue e pedir para o outro Não consegue Essa é a devoção popular Não tem isso Ah, mas esse santo Consegue mais? Não Maria consegue mais Sim, é delicado Essa questão É que ela está Mais presente Na igreja E nós a invocamos Muito mais E certamente Sendo mãe do Cristo Ela teve uma união Muito mais plena Com o filho Aqui na terra E provavelmente Essa união No céu Seguramente Até Continua Sim, Maria Tem um grau De santidade Maior Do que os outros Santos de Jesus Porque ela foi Sacrário Do filho Que cresceu No ventre dela E ficou ao lado dele De Jesus Maria Entende De ser Totalmente De Deus Ela entende Por isso Nós damos Para ela Também O título De primeira Cristã E maior Dentre os santos Que Jesus Fez Porque há os santos Do antigo testamento Os santos Do novo testamento Há os nossos santos E aos santos Dos outros Mas todos São santos De Deus Será que somos Capazes de entender Que católico Não adora Santo Só adoramos A Deus Que é o santo 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 Mas católico Venere Admira Quem conseguiu Ser santo Será que nós Somos capazes De um dia Querer Estar lá Onde os santos Estão Queremos atingir Um grau de santidade Na terra Que nos dê A chance De um dia Estar lá Com os outros santos No céu Pois essa É a ideia Da santidade Lá onde estás Lá no céu Lá no céu Com Jesus Lá certamente se ora Lá onde há paz Paz de Deus 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 Lá certamente Ó Senhora Lá certamente se ora Por nós Pegadores Eu gosto de santo Eu tenho imagens deles Lá no meu escritório No meu carro No meu quarto Imagem de Maria A mãe de Jesus Imagem de São José Que viveu com Jesus Como seu pai adotivo Segundo nós queremos Imagem de São Francisco Que eu admiro muito Tem uma pequenininha De Santo Antônio de Pádua Que eu admiro muito Pelo seu amor Pelos pobres Tenho Umas três ou quatro Imagens de Maria Representada Por Fátima Aparecida E Nossa Senhora Das Graças E tenho uma imagem Do sagrado coração De Jesus É claro que eu não adoro Essas imagens É claro que eu não falo Com essas imagens Mas estão lá Para me lembrar O crucifixo É para lembrar Não onde Jesus está Mas onde ele esteve De que jeito me salvou As imagens Do coração de Jesus São para me lembrar Que Jesus é misericórdia E eu também Devo ser misericordioso A imagem do coração De Maria Para lembrar Que ela deu Seu coração Para o filho A primeira cristã E eu também Devo dar o meu As imagens De São Francisco De Santo Antônio Uma pequena imagem Do fundador Da minha congregação Leão Deon É para me lembrar Que existiu gente Antes de mim Que foi muito mais fiel Então as imagens São lembranças São sinais Elas não são o santo Eu não as toco Mas quando as vejo Penso Em Jesus Eu penso Na minha herança De cristão Elas são como Uma bíblia aberta Eu abro a bíblia Eu leio a palavra De Deus Todos os dias Todos os dias Todos os dias Eu leio a palavra De Deus Mas também todos os dias Quando vejo Essas imagens De santo Eu me lembro Daqueles que Deus Escolheu E que houve santos Antes de mim Muito melhores do que eu E um dia Eu quero estar Com eles Se eu falo com santos Falo Falo Eu um dia Quero ver Moisés Que foi santo E também foi penitente Errou Mas foi santo Um dia eu quero ver Elias Jeremias Isaías Que foram profetas De Israel Santos Tinham defeitos Erraram Mas eram santos Superaram Seu pecado Eu quero ver São Pedro São Paulo Os apóstolos Foram santos Seguiram Jesus Erraram Mas acertaram Depois Quero ver Os santos Penitentes Quero conhecer Santo Agostinho Que homem inteligente Maravilhoso Quero conhecer São Tomás de Aquino Cuja obra Leia até hoje Santo Agostinho Também Quero conhecer Alberto Magno Quero conhecer Meu São Francisco Que sujeito humilde Convertido De verdade Quero conhecer Muito Santos Quero conversar Com eles Eles sabem Que para mim É difícil Ser santo Como foi Para eles Mas eles Conseguiram Um dia Eu quero Conseguir Quero conhecer João Batista Que sujeito Corajoso Morreu Cortaram-lhe a cabeça Porque ele falou A verdade Não teve medo Quero aprender Com esses homens Quero rever Quero rever Dom Helder Câmara Que eu conheci Em vida Quero conhecer E rever Irmã Dulce Que não é Santa canonizada Mas é um exemplo De vida Quero conhecer Madre Teresa De Calcutá Quero rever João Paulo II O dia que Deus Me levar Eu quero ver Todos esses santos Que conseguiram Aqui na terra Ser mais santos Do que eu Muito mais E que no céu Certamente estão vivendo Essa união Profunda Com Deus Eu ainda Preciso aprender Com eles Por isso Santo para mim É exemplo Falo com eles Peço que orem por mim Peço que intercedam Por mim Que me ajudem A me converter A ser de fato O santo Que eu deveria ser E não consigo Eles conseguiram Mais do que eu Se eu gosto de santo Eu gosto de santo Se carrego as imagens Carrego Se falo com Jesus Falo, falo, falo Com Jesus Mas é claro Mas falo com os santos Dele também Se peço ao santo Que interceda por mim Claro Peço ao padre Pastor vivo Que reze por mim Por que eu não vou pedir Para santo Que está salvo no céu Eu gosto de santo Da terra E gosto de santo Do céu E se tiver que escolher Entre os dois Escolha o santo do céu Mas também quero Oração de santo Da terra Pastor Pentecostal Evangelico Que quer rezar por mim Bem-vindo irmão Claro que eu quero Sua oração Mas eu tenho também Um santo católico Que reza no céu E reza melhor que você Já está salvo Você não está Você é mais santo Do que eu talvez Mas você ainda não está salvo Eles estão Estão na glória Você não está Então mas reza por mim Porque eu sou menor Do que você ainda Agora Vamos juntos nós Orar pelo nosso povo E tentar ser santos Cada um com o seu limite Do seu modo Essa é a ideia Que eu tenho de santidade Viver por Deus Viver pelo outro E o quanto possível Dizer não ao mundo Mas não Nunca dizer não A quem precisa De um jeito ou de outro Fazer o possível Para ajudar Se santidade for isso Então quem sabe A gente É um candidato A igreja nunca Vai me colocar Como modelo de santidade Porque sabe Dos meus defeitos Mas eu gostaria Um dia Quando alguém Se lembrasse De mim Que dissesse Ele Tentou ser bom Ele tentou Levar Deus aos outros E nunca quis aparecer Ele queria que Jesus aparecesse E os outros aparecessem Apareceu quando Teve que aparecer Usou pouco a palavra Eu E sempre nós 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 O outro Na verdade É isso que eu penso Santo É quem viveu Pelo grande outro E para o outro Ao seu lado Sobrou um tempinho Então ele viveu Para si também Mas muito pouco Ele viveu Pelo outro Santo É aquele que ama O próximo E por ele Vive E por isso É que estava Tão próximo De Deus As pessoas Não sabiam Mas ele sabia Santo Eu gosto De santo Eu falo Com santo Eu acho Que eles são Extraordinários Os da terra E os do céu Preferivelmente Os do céu Amém Amém E aleluia Eu te vejo Nas ruas e praças Vitros e vidraças Janelas e portas Vejo o povo Exaltar o teu nome No rádio E na rua E na televisão Em milhões De lugares E lares Paredes Imagens Revistas E livros Vejo o povo Exaltando o teu nome Por seres A mãe de Jesus Nosso irmão Estava certa Maria Quando disseste Que um dia O mundo Te louvaria Mais do que Certa Senhora Quando ao chegar Tua hora Profetizaste Com sabedoria Minha alma Dá glória Ao Deus Das vitórias Por mais Essa história Que vai Escrever Ao Deus Das vitórias De tantas Memórias Por mais Essa história Minha Alma Dá glória Ao Deus Das vitórias Dedico Meu hino Por esse Menino Que Ele Me dá Ao Deus Que é tão Santo Dedico Meu canto Pensando Naqueles Que Deus Chamará Pequena Pequena Sou eu Mas o céu Me escolher Estava Certo Maria Estava Certo Maria Estava Certo Maria Teu coração Já Sabia Bequena Ao Deus das vitórias, dedico o meu hino Por este menino que ele me dá Ao Deus que é tão santo, dedico o meu canto Pensando naqueles que Deus chamará Pequena sou eu, mas o céu me escolheu Estava certo, oh Maria Estava certo, oh Maria Estava certo, oh Maria Teu coração já sabia Estava certo, oh Maria Estava certo, oh Maria Se a paz que eu procuro Parece não chegar Se a dor de viver Dói demais Se algum desespero Tentar-me esmagar Sem temor Averei de cantar Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo é paz Errei, mas eu sei que eu terei o Teu perdão Sou filho do Teu coração Teu filho Jesus me ensinou a Te amar Sem temor a verei de cantar Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo é paz Eu sei que eu verei Tua luz em mim brilhar A noite não há de vencer E quando a trombeta da paz ecoar Sem temor a verei de cantar Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Obrigado.